Drip de Nalamburkin E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom Drip de Nalamburkin Mano, 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 ae Mano, nem preciso atacar esses caras Que acham que o mundo é grana Sabe por que sua fama é breve É o famoso 5 minutos de fama Você tem que entender Que o que está ali é mais mágico Minha fama não vem de agora Mas quando vier eu viro um clássico Tio, você vai entender Sabe por que, mano, com certeza você não é capaz Você vai fazer som com a 1kg Tá aqui usando seus corracionais Mano, você vai conseguir invasir a metade Porque você sabe que você fala Mas você não tem habilidade Sem maldade Você acha que você tá voando alto O maloqueiro de verdade Em qualquer esquina faz virar um palco Então, se você não fala isso Isso é além da rua Hoje eu quebrei a sua tela Você vê que a verdade não é crua E ae, creio que geral Eu vou ver o geral Bata ele! 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 Ae! 1kg ou racionais Tanto faz, vou te dizer Você quer dividir o rap Quem não cresça quer você Tá ligado, tá ligado? Olha só E prepara Cê sabe que eu sigo na fita Mandando meu mano uma rima mais rara É 5 minuto Aqui cê tá de pose Sua fama é passageira Eu vi isso em 2012 Olha só, você pode parar Quero ver quem vai chegar lá E quem vai falar Você é só um falador Por isso vira presunto Você é bom em falar O crack é bom em dar assunto Então pode falar Preciso falar mais aí Vai falar mais, foda-se Você é louco a cachoeira Olha os ânimos aí, hein, meu Vou dar palminha no bumbum dos dois Começar, hein, eu tô falando, hein Vamos lá, família Barulho para cima do AJ Barulho para cima do Krauk Vou pro Gerardo nessa porra de vez Peraí, só escusar 3, 2, 1 Aí vocês foderam, bagulho Mão para cima para a J Mão para cima para a J Deixa aí Suave, suave, pode baixar Mão para cima para a Krauk Krauk Deu Krauk Deu Krauk, deu Krauk, mano Certo? 1 a 0, Krauk Terminou Começa Gerardo, mão para cima, família Gerardo, mão para cima Alguém tá louco aqui Abana, abana esse fogo dos caras aqui, mano Meus caras pegam fogo aqui Vai matar todo mundo O que vocês querem ver? Gerardo, vai matar todo mundo Quem tenta dividir o rap É o provo que nunca vai vante Se você não sabe, otário A tal sabotagem era fã da Sandy Enquanto você quer dividir E nunca fez uma leita Pode tá de Romeo 2 Mas não vai comer a juliença, tá ligado e só repara Cê sabe é isso que eu digo, não adianta meu mano Aqui cê tá em perigo, cê sabe que eu sigo mostrando Que seus versos são precários, você é só um falador E eu já aposentei, foi vários, então cê pode vir Que nada cê vai arrumar, tá ligado, olha só Então deixa eu te contar, até porque não fala de fama Que eu faço free, tô aqui desde o começo, antes dos vídeos E eu não te vi Só uma fita aqui ó, pra ver se você consegue entender Não, então, vou rimar, só que é minha vez, então cê fica quieto, faz favor Tio, sabe por quê? Você fala pra mim rimar, só que aí você vai se fuder O clã que vem Um ataque de clichês e maldade Sem maldade eu vou te falar, era melhor colocar o Big Mike ano passado Que era mais fácil de ganhar Mário, eu não tenho mais nada Essa é que eu sou parada Cê acha que rima bem, mas se trai seu caderno com a escola decorada Sem maldade eu vou te ir, fica suada, hein? É, desde 2012 competindo com quem? Galinha, pitadinha Tio, sem maldade, vou te falar, cê é mó otário Seu som é bom pra colocar pras crianças dormir no berçário Na hora, já vi que metade não vai pro céu Na hora que o bagulho ficou louco, os capetinhos Ai, tem terceiro na próxima, já fala terceiro nesse cara aí, tá satanás Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round que começa A Jota começa, acerto, tá pegando o jogo terceiro Gerão acabou pra cima Gerão, falei Peraí Bob, você é o Lininha do bagulho Você quer ir na minha plateia, demorou? Depois você joga uma boeta de um real Vai, ei Vou te explicar por que você no PRI Na letra também você não manda bem Cê fala de droga que não usa, de dinheiro que não tem Cê acha que cê é alguém Mano, eu vou te dizer sem maldade E você é um fracão na moral Na moral, um rap se você não esquece Raiz é periferia social Fala da minha vida, mas só arrumo migué Tô fazendo grana, otário Pensa o que cê quiser Olha só na moral Eu sou clichê, você só atacou Falando de fama e de nacional Mano, ele tá fazendo grana Olha que legal esse rapaz Não esquece teu parceirinho Que isso não é com dota grana A puta também faz Então não tem jeito que você tem que crer Porque você não acha que vai ninguém Cê pode falar pra usar pra caralho Só que quero ver Mas não manda dinheiro A puta já faz Eu sei, não pode crer E ela faz grana Trampando e não falando Respeito mais elas Do que você O que eu faço nessa porra Você nunca vai fazer Mano, cê pode respeitar quem você quiser Que seu nome sempre vai tá na lama Eu não quero isso daí Fala de mina em batalhar pra ganhar fama Eu sou do homicídio sem maldade Sabe por que cê não tá na luta? Nós pode hoje não tem nome Mas no nome não tem falha na computa Eu não falo, eu respondo Então meu mano tenta A culpa não é minha Cê desenvolve e depois não aguenta Tá ligado, cê sabe Eu vou avante Eu não vim dar lá o meu saro Mas meu flow é diamante Não é diamante Sem maldade Eu vi que você ramelou Eles erraram e falaram Você é mais bosta que continuou Sem maldade Só que quiser Sabe por que seu inimigo é Galvite? Você tem que entender Que quando envolve 3-0 Sempre tem que ter limite Ele errou Eu errei E você também vai errar Próxima vez que pegar O Mike me subestima Tá mudado, então escuta Olha só Não pede desculpa Tá falando na minha vez E depois ele me cobra a conduzir Geral batendo palma O cara de sério assim Bravo, todo mundo Isso é da hora, só Ó os caras Dando um sorriso ali Todo sorritente, né? Cê é louco Quero ponte de mel Barulho parece uma duajeta Barulho parece uma duajeta Barulho parece uma duajeta Barulho parece uma duajeta Drip de Nalamburguim E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Tô visando em uma semana Chapa no estúdio é tão bom Drip de Nalamburguim E ela rebola pra mim Drip de Nalamburguim Drip de Nalamburguim Drip de Nalamburguim Drip de Nalamburguim Obrigado.